Gente, vocês têm um pack de gírias, né? Tem, tem uma coleção, um cardápio. É, meu irmão, meu irmão é a nossa fonte maior. A faculdade. Ele trabalha com vocês? Trabalha com a gente, o Caio. O que ele faz? Parte financeira. Financeira? É. É o homem do dinheiro. É o homem do dinheiro, o velho Caio. Entendi. Aí vocês falam, pode gastar ou não? Rapaz, eu sou do investimento. Eu digo, gasta. Ela diz, não. Eu digo, gasta. Ele, não. E aí eu vou por trás, gasto. E depois, quando vem, o sucesso já tá pronto e já faz sucesso. Ah, você descobre assim, então, depois. E tem hora que ela dá umas gastadas. Que quando eu vou ver o rombo, eu digo, fie da. Não, mas ó, vamos pensar que não é gasto. Volta tudo, viu? Exato. Volta o investimento. Não é gasto. Volta tudo. Tudo que a gente gasta com a gente é investimento. É que a Simone, ela não tem essa visão. E eu sou muito grata a Deus. E eu vou falar isso aqui pra todo mundo que tá ouvindo agora. Gente, a gente passou dois anos sem fazer show. E a gente não teve, um dia que a gente não teve condição de pagar as pessoas que trabalhavam pra gente. Poxa, então eu tô falando disso? Entendeu? Ah, o rombo foi grande, não sei o que. Nunca, nunca faltou nada. Não tô falando disso. Escuta, viado. Escuta, Brasil. Puto, viadinho. Entendeu? Aí, o que que acontece? Aí eu faço investimento. A gente, quando eu faço investimento em alguma coisa pra gente, eu não sou Deus, não. Eu faço acreditando que vai dar certo. Só que tem hora, bicho, que não dá. Mas eu vou fazer sempre. Eu vou fazer sempre. Quando eu acreditar que... E teve coisas que não deram certo porque eu tava doente, não tava à frente do projeto. Teve coisas que não deram certo porque eu não tava o tempo todo integral dentro das coisas. E depois hoje você vê o povo cantando as músicas tudinho no show. Como? Desculpa se eu tô sendo um idiota. Melhor, sério, não tem nem mais letra. Sua porta. Tudo pra não te dizer que o melhor da vida... Essa música, por exemplo, foi uma música que eu tava doente. Eu não pude trabalhar, não pude estar à frente. E você chega num show, todo mundo canta. Mas eu não pude cuidar porque eu tava doente. Mas aí, o que que você fez? Você criou a estratégia e pediu pra alguém tocar? Nós não tínhamos, nunca tivemos. Esse time tão forte pra sustentar isso era eu mesma à frente de tudo. Então, a gente agora, depois... Gente, montar time, isso vai servir pra todo mundo que tá em casa. Não é uma tarefa fácil. Não. Gente, às vezes passa mais de 20 anos e você não consegue ter um time foda. É. Pra ter um time foda, é necessário que você esteja transformado. Que você também saiba liderar as pessoas. É necessário que você também saiba reconhecer o valor das pessoas. Que você saiba quem realmente tá com você, de verdade. E conseguir transparecer isso, né? Exatamente. Gente, hoje eu consigo fazer isso. Hoje eu consigo dizer pra todo mundo o quanto eles são incríveis. O quanto eles... Meu segurança, que é um cara incrível, que é o Zago. Falo, Zago, eu te amo. Você é foda. Sabe? A Thalita que tá lá trabalhando. As meninas que tão aqui na ralação. Eu consigo motivar o time inteiro. Eu entro... Bom dia, gente! Hoje é dia do lançamento do meu time! Bora botar pra fuder, meu povo! Eita de acho! É nóis! Então eu entro com tudo. Eu acredito. Eu faço acreditando com todo o meu coração. Agora, se errar... Acontece, né? E aí, como que é? A Gabi não conta os milhões de acertos, né? Depois conta só a versão. Às vezes tem um errinho, né? Claro. Às vezes você tá no momento... Tem que saber lidar também com os erros. É assim que a gente aprende. De fracasso em fracasso, a gente chega lá. É verdade. É verdade. Então, agora... Conta a sua versão. Ela tá no celular pagando a conta. Ela tá pagando a diária. Não, foi um recebimento. É... Não, é porque assim... O que eu quis dizer? Eu quis dizer que tem horas... Eu acho que é interessante a pessoa chegar e falar assim, ó... Julana, o que você acha disso aqui? Vamos investir isso aqui, isso aqui? Por quê? Porque, por mais que você acredite que você... Como ela acabou de falar aí, que ela tem certeza que tem uma coisa que ela sente dentro dela... Se você tem... Se você é uma empresa que você tem em conjunto, que você precisa de ouvir outras partes... É interessante. Porque daí você vai... Cara, será que a pessoa tem razão? Será que não é? Será que eu vou por aqui? Será que eu não vou? E, às vezes, acontece de colocar demais... Quando, na verdade, poderia ter poupado para colocar em outra coisa. Aconteceu, na verdade, muito poucas vezes. Porque os investimentos maiores da dupla veio a partir de agora, né? Que a gente tem uma equipe melhor e tudo. Antes era mais rádio. Porque antes não tinha essa coisa digital. O CD pirata fazia todo o trabalho por nós. Hoje é o digital. As pessoas cobram. É caro pra caralho. A gente tem que pagar. Se não pagar, não toca, irmã. Essa é a verdade. As pessoas acham que a gente faz sucesso. Não é assim, não. A música tem que ser boa. Tem uma puta... Você tem noção de quantas pessoas estão sem dormir faz dias trabalhando para esse batar de pé? Quantos dias eu estou nessa luta? Caramba. As pessoas não sabem. Principalmente quem não está dentro. Olha que cintilante! Mas é bom o povo ver isso. Porque as pessoas têm que ver que, ao mesmo tempo que a gente se ama, que tem amor, tem diferenças. Sim. E mesmo assim, a gente se respeita. Eu sei o jeito dela. E aí a gente teve uma conversa muito linda essa semana. A viagem que a gente fez dentro do ônibus foi foda. Te conectou assim? Não foi muito foda a nossa conversa dentro do ônibus? É, porque assim, irmão tem momentos que, natural, se desentende, né? Eu trabalho com a minha irmã também. É. Acontece. O amor, ele é enorme, não muda. Mas acontece de você ter desentendimento. E a gente tem mais intimidade para ter esses desentendimentos. Se fosse... Mas fora isso, uma é diferente do outro. Não tem a mesma essência, o jeito de ser, a característica. Eu e a Simara somos duas pessoas completamente diferentes uma da outra. São. Muito diferentes, assim. Não tem nada a ver uma coisa. Não tem nada a ver. É muito diferente uma da outra. Apesar de sermos do mesmo signo. É. Duas de gêmeos, eu e ela. Sério? Ah, mas o ascendente, não. Eu nunca procurei. Eu quero fazer um dia. Qual que é o meu? 24 de maio. E você? 16 de junho. Você não sabe o seu ascendente? Não sei. Você sabe? O trabalho nesse setor. Meu horóscopo tá ruim. Se eu soubesse fazer, eu faria aqui. Ah, eu pensei que tu sabia. É, é só botar o site. Tem que saber o horário que nasceu. Tem que saber o horário exato que nasceu. Tem que saber o horário que nasceu. Foi meia-noite, não sei, uma coisa assim. Tem que saber, é certo? Não lembro, eu vou ver. Tipo, meia-noite e um, sabe? Ah, entendi. Eu não sabia que funciona assim. Por sermos duas pessoas diferentes, pensamos diferente, tem momentos que tá embaixo. Sempre, mas óbvio. E aí, tem vezes que você, não, eu tô certa. E na outra cabeça, do lado de lá, eu tô certa. E aí você fica naquilo. Mas eu tenho um jeito de ser que se você vai procurar entender a fundo como é que é aquela pessoa e por que ela age daquela forma, que é o jeito dela. Quando você entende isso, tudo muda, você não sofre mais, você entende que o jeito da pessoa é daquele jeito e tal. Verdade. E aí, eu tô com 37, vou fazer 38 agora em maio, Simaria, 39. Vou fazer 40. A gente, pela primeira vez, a gente teve uma conversa assim de respeitar e respirar. Foda. Foi foda. Foi lindo. Entender o que que é, sobretudo, do que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente deseja, como é que é. Tô massa, foi lindo. Primeira vez. Três horas de conversa. Três horas. Não me deixou dormir. Na estrada, foi valioso. Foi cinco, mulher. Cinco. Na estrada, não me deixou dormir. Olha que desgramento. Cinco horas, mas foi valioso. Foi valioso. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.